Seus próximos sete dias, o que vai acontecer nos seus próximos sete dias, tá? Pensa aí na sua situação e vamos ver o que vai acontecer nos seus próximos sete dias. Opção número um aqui é o cristal dourado, opção número dois é o cristal da cor roxa. Pra você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristal dourado, seus próximos sete dias eu vejo você conseguindo resolver algum tipo de problema que realmente jogaram pra você, tá? As coisas não estavam dando certo, mas a espiritualidade traz o recado pra você. Haverá uma transformação, você vai sair dessa situação difícil, ok? Pode ser de doença espiritual, financeira, adapte a sua realidade ou na área amorosa. Opção dois é o cristal azul. Seus próximos sete dias, vejo você tendo encontro com uma pessoa que você quer muito, uma pessoa que você gosta, que você ama, que você deseja. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.